O acordo que nós fizemos com o Fundo Notário Internacional por obter um empréstimo, nesse acordo, o Fundo Notário Internacional diz o seguinte, eu tenho dito aqui isto várias vezes, o mais difícil do Orçamento Geral do Estado para 2010 é a sua execução. E o Fundo Notário Internacional teme pela execução do Orçamento Geral do Estado, porquê? Porque diz que esse Orçamento Geral do Estado, se for aplicado, vai mexer com muitos interesses instalados. E esse é o grande problema. E, portanto, há aqui, de facto, também uma questão de mentalidade. Não é de um momento para o outro que se vai mudar a mentalidade dos funcionários públicos que estão habituados a funcionar de uma determinada maneira. Mas essa mudança de mentalidade, todo este quadro, é uma condição sinar para nono para o desenvolvimento do país. E, portanto, tem que haver vontade política e o Sr. Presidente da República agora, com a nova Constituição, com poderes reforçados, com uma clarificação daquilo que é a Assembleia Nacional, daquilo que é o Governo, tem condições, digamos, únicas para fazer esse papel e cortar a direito e não recuar face às dificuldades que, seguramente, vão aparecer pelo caminho. Mas eu assisto na pergunta que fez um bocado. Acha que uma declaração de rendimentos nessa altura não seria perdente? Eu sou defensor disso. Eu acho que quem exerce cargos públicos devia apresentar uma declaração de rendimentos quando é nomeado por esses cargos públicos. Essas declarações de rendimentos deviam estar disponíveis para toda a gente, por exemplo, depositadas no Tribunal Constitucional e nós, sobretudo jornalistas que fazemos a intermediação entre as entidades oficiais e, digamos, e o público, deviam estar disponíveis para nós, para a consulta pública. E, portanto, apresentada no início das funções e apresentada também no fim das funções. Naturalmente que isso não é, enfim, um maná, não é a solução para todos os problemas. Mas tudo aquilo que puder ser feito, pequenos passos que possam ser feitos no sentido de melhorar a transparência, porque é o seguinte, ao contrário do que a gente pensa, nós não somos um país rico, quer dizer, nós, o dinheiro é, e esse é, digamos assim, o papel da economia, os recursos são escassos. Nós não temos, o dia só tem 24 horas, o nosso tempo é escasso, temos que aproveitar da melhor maneira. Os nossos recursos também são escassos, têm que ser aproveitados da melhor maneira.